Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Sim, nova lei muda a idade mínima da aposentadoria. Preste atenção porque isso aqui repercute na vida de milhares de brasileiros. E um desses brasileiros pode ser você. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha, deixa um comentário aí sobre qual a sua idade, de onde você é e se você já é aposentado ou não, deixe seu comentário aí. Qualquer comentário e o seu joinha já é de grande valia. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e que ele deve ser compartilhado com outras pessoas. E já vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. A gente vai olhar e analisar essa informação por três perspectivas. A primeira é a notícia. A segunda é esse projeto de lei. E a terceira, como o STF está decidindo isso também conjuntamente. Então, partindo dessas três perspectivas, você vai conseguir ter uma análise completa e entender que isso também pode interferir e influenciar na sua vida. Vamos lá, direto ao que te interessa. Primeiro, vamos analisar a notícia. Depois a gente analisa o projeto de lei no Congresso Nacional e depois eu te mostro o que pode acontecer lá no STF. E se o que está acontecendo no STF é melhor do que esse projeto de lei. Você vai entender e vai conseguir ter a matrix disso tudo. Tá legal? Vambora! Já vai deixando seu joinha. Deixa o seu joinha aí e vambora. Olha só. Nova lei muda idade mínima para a aposentadoria do NSS. Reduz em 10 anos os pedidos de benefício. Olha isso. Parece que é uma notícia muito interessante. E é se a gente olhar corretamente o que está aqui por trás. Tá legal? Já vai compartilhando aí, gente, que é de grande valia a sua interação aqui comigo. Vamos lá, porque isso aqui é do Portal Terra, tá? Uma notícia que promete mudar a vida de milhares de brasileiros. Uma nova lei, ainda em fase de aprovação, pode flexibilizar as regras para aposentadoria, permitindo que muitos trabalhadores se aposentem antes do previsto. Para você, isso é uma boa notícia? Sim ou não? Comente aí. Deixe seu comentário se isso é uma boa notícia para a vida dos brasileiros. Olha só. Vamos seguindo para que você entenda. Porque conjuntamente a isso, conjuntamente a essa notícia, nós vamos analisar o projeto de lei que eu vou te ceder aqui. Vou compartilhar contigo para que você tenha acesso. E também o que o STF está decidindo. E aí você vai entender isso direitinho. Tá legal? Vamos lá. Olha só. A principal mudança proposta nessa lei é a redução da idade mínima para aposentadoria especial. Atualmente, para se aposentar por tempo de contribuição especial, é necessário comprovar exposição a agentes nocivos e à saúde por um longo período e cumprir outros requisitos. Fica comigo. Mesmo que você não seja aposentado especial, você tem que entender. Tem que entender isso daqui porque vai repercutir diretamente na sua vida. E eu vou te mostrar todos esses requisitos aí e critérios. Tá bom? A nova legislação, no entanto, prevê a possibilidade de aposentadoria mais precoce para esses trabalhadores. O que pode significar uma redução de até 10 anos no tempo de espera. Isso é muito interessante. E aí a gente fala sobre aposentadoria especial. Olha só. A aposentadoria especial pode ser aplicada à idade mínima de 55, 58 e 60 anos para trabalhadores que entraram no mercado de trabalho após a reforma de 19. Todo mundo que entrou no sistema previdenciário depois de 2019, essa é a regra. Mas aí tiveram um tempo de contribuição de quanto? 15, 20 e 55. Então, se você tem 15 anos de efetivo exposição, 55 anos de idade, cumulativamente. 20 anos de efetivo exposição, 58 e 25 anos de efetivo exposição, 60 anos. Ou seja, isso é muito difícil. Porque se você completar esse tempo antes, na verdade, olha só, mas guarda. Já para quem já estava no mercado, antes da reforma, existe uma regra de transição de pontuação mínima. Assim, é preciso ter 66 anos, 66 pontos, 76 e 86 para conseguir essa aposentadoria, dependendo do grau de exposição da atividade, soma da idade e tempo de contribuição. Para garantir a aposentadoria especial, o trabalhador deve exercer alguma atividade que tenha risco à saúde, como por exemplo, atividades expostas ao sistema elétrico de alta voltagem ou exploração mineral em locais subterrâneos. E aí, a gente precisa entender que essa situação do... O que ele está colocando aqui, o que ela está colocando aqui, nessa manchete, tá? Nova lei muda idade mínima para aposentadoria do NSS e reduz em 10 anos os pedidos do benefício? Ela está citando o PLP 42-2023. Prevê, olha só, prevê a idade de 40 anos para aposentadoria com 15 anos de exposição, 45 anos para 20 anos de exposição e 48 anos. No caso de exposição, a atividade especial seja de 25 anos. Então, se você tiver 15 anos de efetiva exposição e, gente, quanto menos tempo de efetiva exposição, pior é o dano à saúde do trabalhador. Então, por isso que menos exposição, menos idade. Então, olha só, se ele ficou 15 anos de efetiva exposição, ele vai se aposentar com 40 e não mais com 55. 40, 20 anos de exposição, 45. Ou seja, era... Vamos lá para a tabelinha. Eu gosto muito da tabelinha para a gente... Aqui, coloca bem isso aqui, né? Coloca bem essa questão. Então, olha, 55 hoje vai para 15 anos. Só que o projeto de lei está querendo o quê? Ir para 40. Só que reduz 15 anos a idade. Certo? 15 anos. Se você tem 20 anos de efetiva exposição, hoje você precisa de 58. Eles querem jogar para 45 anos. Olha aí. De 58 vai para 45 anos, tá? E, se você tem 25 anos de exposição, são 60 anos. E eles querem jogar para 48 anos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá? E aqui está o PLP 42. Eu quero apenas... Fica comigo para você entender tudo. Olha. Lemos a notícia. Estamos no Congresso Nacional olhando o projeto de lei PLP 42 de 2023. E, logo em seguida, vou com vocês para o STF. Tá legal? Olha que legal. Estou te dando a notícia completa para que você entenda todas essas circunstâncias, tá? Olha só o que o PLP 42 de 2023, ele coloca. Tá? Você precisa... Eu vou direto aqui para a idade. Olha só. A aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida na legislação previdenciária ao segurado que estiver trabalhando, trabalhado, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde, incluindo a periculosidade. Olha os vigilantes aqui. Por isso que eu te pedi para ficar. Olha os vigilantes aqui. Periculosidade. Olha os vigilantes. Então, você que é vigilante aí, porteiro, comparado, que pode ser equiparado a vigilante e tudo mais, olha os vigilantes aqui. Fica comigo. Então, como é que ficou, gente? Durante 15, 20, 25 anos, conforme regulamento. E agora, a gente vai para alguns critérios. Olha só. Para os critérios e as condições especiais, TV-SEAM considera atividades laborais relacionadas à efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, como explosivos, eletricidades, materiais ionizantes, substâncias radioativas e materiais inflamáveis, assim como de ruídos ou calor excessivo, transporte de valores e vigilância patrimonial ou pessoal, armada ou desarmada. Olha aqui. Vamos seguindo, tá? A aposentadoria especial, observado o disposto na legislação geral previdenciária, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Então, olha que legal. A aposentadoria especial é 100% do seu salário de benefício. Hoje, parte de 60%, meus amigos. Parte de 60%, tá? A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a aposentadoria por idade. Olha que legal. Nos termos da legislação geral de aposentadoria, no que não se conflitar com o dispositivo disposto nesta lei. Vamos lá. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado perante o INSS do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde, a integridade física ou sob periculosidade durante o período mínimo fixado. O segurado que comprovar além do tempo de trabalho, a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física ou periculosidade pelo período equivalente ao exigido para concessão do benefício. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a respectiva conversão de tempo especial de trabalho exercida em atividade comum, segundo os critérios estabelecidos pelo regulamento para efeito de concessão de qualquer benefício. Esse parágrafo quarto aqui é importantíssimo para todos. Por quê? Porque a reforma da Previdência de 2019 impede a conversão de tempo especial em comum. E esse parágrafo terceiro está restabelecendo essa possibilidade de você converter tempo especial em comum. Então, preste muita atenção. Isso aqui é importantíssimo no PLP 42. O benefício previsto nesse artigo será financiado com os recursos pertinentes da contribuição. A gente é aposentadoria especial. Então, a gente segue isso daqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão aqui para te trazer. Isso aqui a gente acabou de ler. Do laudo técnico referido, parágrafo, está falando do laudo da PPP. Isso é tranquilo também. Todo mundo já conhece o PPP. Perfil profissiográfico profissional. Essa lei entrevigou em 60 dias da data da sua publicação. E aí já está valendo. Então, olha só. Olha quantas notícias legais aqui, boas, diante do que a gente tem vivido. Isso aqui, sim, pode ser considerado uma boa notícia. Mas devemos lembrar que é um projeto de lei que ainda não foi aprovado. A situação dele está aguardando parecer do relator, da relatora, na comissão de previdência, assistência social, infância, adolescência e famílias. Então, está nessa fase, aguardando esse parecer, que certamente vai ser favorável. Mas, diante de todas essas notícias, a gente precisa entender que a DI 6309, ela está no meio dessa história também. E ela precisa ser analisada também. A DI 6309, ela pode vir declarar a inconstitucionalidade daqueles artigos que vedaram a conversão de tempo especial em comum e outras circunstâncias mais. E aí, para não tomar o seu tempo, é claro, aqui neste vídeo, porque eu já te expliquei a notícia por completo, O projeto, o julgamento da DI 6309 está parado e deve começar em breve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para que você assista todo o vídeo onde eu te explico pormenorizadamente todas as circunstâncias e o que está sendo decidido na DI 6309. O fato é que os dois, a PLP 42 de 2023 e a DI 6309, as duas, os dois, o projeto de lei e a ação direta de inconstitucionalidade, elas tratam basicamente do mesmo tema. O projeto de lei, ele é ótimo. Por exemplo, quando ele inclui os vigilantes. Mas ele é ruim quando ainda estabelece idade mínima para a aposentadoria especial. Sabe por quê? Porque a DI 6309, ela vai contra, vai declarar inconstitucional o artigo, os artigos da reforma da Previdência que vedaram a conversão de tempo especial em comum e dois, vai retirar o requisito de idade mínima para a aposentadoria especial. Já no projeto de lei, ele quer, mesmo sendo bom, ele quer estabelecer idade mínima para a aposentadoria especial. Então, isso é ruim. Por quê? Porque se você está em efetiva exposição, você não tem que esperar a idade mínima, porque o seu corpo, fisicamente, ele já está atendendo os limites físicos e biológicos diante da efetiva exposição. Então, manter a idade mínima para a aposentadoria especial, principalmente, a exposição, efetiva exposição de agentes químicos nocivos à saúde, é inconstitucional, é desumano. Porque essas pessoas, principalmente, olha, efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos por 15, 20, 25 anos, e ainda, ter que esperar a idade mínima para se aposentar, isso é inconstitucional. E é isso que a 6309, essa aqui, ó, essa aqui, está decidindo. E eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Olha, foi uma live completa, onde eu te expliquei absolutamente tudo a respeito deste tema e também sobre o tema da ADI 6309. Então, a gente olhou as três perspectivas. Nova lei muda a idade mínima para a aposentadoria do INSS e reduz em 10 anos os pedidos do benefício. Olhamos isso pela perspectiva da notícia, olhamos isso pela perspectiva do Congresso Nacional, inclusive, lendo praticamente todo o projeto de lei e olhamos isso pela perspectiva do STF, que está decidindo isso também pela ADI, por meio da ADI 6309. Espero ter conseguido esclarecer. Te peço para deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pela companhia mais uma vez. Um grande abraço! Opa! Está errada! Ó! Agora sim!